Galera, pra quem não me conhece, meu nome é Iago, né, eu vou começando com o canal aí, vou trazer bastante dicas sobre pesqueiros, sobre pesca com artificial também E a primeira dica que eu vou trazer pra vocês aqui é como iscar a Aquamil, tá, o anzol certo pra você utilizar E uma forma, uma dica bastante útil, né, pra vocês aí que como eu vendo a Aquamil, a minha Aquamil é seca, ela não é úmida, né Então ela é um pouco mais difícil de iscar do que a Aquamil úmida na pinga aí que normalmente se encontra no mercado Então galera, é o seguinte, teve alguns clientes já que reclamou, ah Iago, eu não consigo iscar a sua ração Então, toda vez que eu vou iscar ela, ela quebra, então eu vou resolver esse problema pra vocês aí Galera, tem muita gente, o principal erro que comete é estar usando o anzol errado pra iscar a ração, né Muita gente utiliza o roubaleiro pra iscar a ração, por causa da curvatura dele, galera Você não vai conseguir iscar a Aquamil sem rachar, né Um anzol que eu mais utilizo e recomendo pra iscar a Aquamil é o Chinoo, o modelo Chinoo Eu particularmente uso da marca ou da Pinacle ou da marca Saga A Saga é da Marine Sports também, mas tem uma diferença grande entre os anzol aí, pessoal O Chinoo da Marine Sports eu não recomendo, é um anzol muito fraco, né, um anzol que abre com muita facilidade Outra coisa, galera, vocês tem que observar na Aquamil, como ela não é uma ração padrão Ela vem umas mais altas, outras mais baixas, uma mais larga um pouquinho O furo que eu faço, ele é o furo padrão É um furo de um tamanho que facilita a iscagem E ele não é tão grande, porque se ele for muito grande, quando você isca ele, a ração flutua e acaba saindo do anzol e flutua pra cima da linha do chicote Tá bom? Até isso aí tem que ser pensado Se vocês puderem observar, ó Eu tenho duas Aquamil aqui na minha mão Essa aqui, ela é bem mais baixa do que essa, né Essa Aquamil mais baixa, ela isca muito mais fácil, certo? Eu vou estar demonstrando pra vocês aqui, com tamanhos diferentes de anzol a iscagem Esse aqui é um Chinoo 6, certo? Chinoo número 6 Vocês vão ver que ele vai iscar muito fácil na Aquamil, tá? Nessa Aquamil baixinha, tá vendo? Ela iscou muito fácil Agora, galera, a dica que eu vou dar pra vocês aí Quando a Aquamil tá mais alta, assim, ó Ela é um pouco mais difícil de iscar E aí, galera, o que eu faço? Eu já vi algumas dicas do pessoal fazendo com serrinha Levar aquela serrinha de construção mesmo E fazer um cortezinho Só que aí é um item a mais pra você levar na pescaria Sendo que você consegue fazer a mesma função Com uma facilidade, né Você pega o próprio anzol Certo? Vem aqui na Aquamil Com a pontinha do anzol, galera Vocês olhem o furo Vocês vão poder observar que um lado da Aquamil vai ser mais baixo do que o outro Certo? Aí vocês tem que vir nesse lado mais baixo E com a ponta do anzol Pessoal, não sei se tá dando pra focar aí Certinho Com a ponta do anzol Você vai fazer uma pequena quebra na ração aqui, ó O que que vai acontecer aqui, ó Tá vendo? Vocês conseguem ver aí a marquinha? Isso daqui vai ser o caminho que o anzol vai passar Certo? Vocês vem aqui Vocês vem aqui, ó Vou escar de novo aí Vocês vem aqui Colocam a ração, o anzol do lado contrário Que vocês fizeram o caminho Certo? E vão certinho no caminho que vocês fizeram Vocês viram aí a facilidade que passou o anzol Eu vou tá pegando outra Aquamil Alta também E vou tentar escar sem esse caminho que eu fiz com a ponta do anzol aí Ó, galera O anzol trava Tá vendo? Não tem como ele passar Porque o ângulo da curvatura do anzol É menor do que a altura da ração Se eu forçar aqui, ó A ração tende a quebrar Aí, galera Esse aqui ainda passou Certo? Porque o anzol tá sem farpa Se o anzol tivesse com farpa Eu tenho certeza que iria quebrar Tá bom? Isso vale tanto pro anzol menor O anzol menor ele é mais fácil Um pouco de escar Quanto um chinu 9 Que eu utilizo também, pessoal Pra afundar a ração Isso daí é uma observação muito importante Que poucas pessoas se atentam a isso Dependendo Como a Aquamil é seca Ela tem a flutuação Ela tem a flutuabilidade dela ali Então a tendência dela é flutuar Pra ela afundar Instantaneamente Quando cai na água Ela precisa de um peso que afunde ela Né? E o peso do próprio anzol Dependendo do tamanho do anzol Já é suficiente Então um chinu 6 Chinu 5 Normalmente ela vai flutuando É... Eu vou demonstrar pra vocês aqui, ó Já tem uma escada aqui Certo? Com o chinu 6 Aqui, ó Vou tá colocando na água E ela vai tá flutuando aí, galera Ó Cês tão vendo? Ela tá flutuando Se eu iscar Eu vou iscar aqui agora Um chinu número 9 Na Aquamil E vou jogar ali dentro do copo d'água Cês vão ver a diferença Aqui, ó Tá a escada Aquamil Vou tá jogando no copo aí Aí, ó Instantânea Ela foi pro fundo Isso daí é outra dica Muito importante Que vocês tem que Ficar atento aí Porque às vezes Você tá querendo pescar pra baixo Tá com um chinu pequeno Você joga a cevadeira Peixe não tá batendo Aí você acha que é a ração Ou algo do tipo Mas não é Que você tá jogando A ração tá continuando Na superfície O peixe não tá subindo pra comer Tá comendo um pouco mais embaixo Acaba não pegando Beleza, galera? Isso daí é a primeira dica Espero que vocês tenham gostado É... Se vocês gostaram Deixem o curtir aí no vídeo Se inscrevam no canal Eu vou tá trazendo Várias dicas, assim Importantes pra vocês Que realmente Fazem a diferença na pescaria Beleza? Qualquer dúvida Pode entrar em contato comigo Eu vou tá deixando na descrição Do vídeo Meu Instagram E meu número Do WhatsApp E... E é isso aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado Obrigadão